E no 158 denário para o culto cristão, leitura bíblica. Vigiemos e sejamos sóbrios. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-nos, pois, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com o grande brado, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Não durmamos, pois, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para que que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com ele. Primeira, atenção, licença e quatro, treze, dezoito, cinco, dois, quatro, seis, nove e dez.